Uma dúvida que tem surgido a respeito de reis é se o casamento entre Mikal e Pautiel foi um casamento válido, e se eles tiveram relações durante os anos que ficaram casados. Mas antes de falar sobre esse assunto polêmico, eu quero te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Vamos lá! Após Mikal ajudar Davi a fugir, o rei Saul decide entregá-la em casamento a Pautiel, filho de Laiche. E a visão que a novela da Record tem retratado a respeito disso é que Mikal, mesmo sabendo que o marido estava vivo, tem um certo relacionamento mais íntimo com seu novo marido, Pautiel. E isso tudo, obviamente, se potencializa quando ela descobre que Davi está se casando com outras mulheres ao longo dos anos. Ou seja, na visão que tem sido retratada pela Record, Mikal e Pautiel tiveram sim uma relação de marido e mulher, de fato. Uma informação que nós precisamos estabelecer antes de continuar e citar por que essa retratação é, de certa forma, polêmica, é que Mikal não teve filhos, nem com Pautiel e nem com Davi. E então, existem discussões a respeito disso. Se foi um castigo de Deus pela forma com que ela trata Davi ao revê-lo, um castigo da descendência de Saul, ou até mesmo porque ela era uma mulher simplesmente estéreo, mas nunca teve fé, como a de Ana e de outras mulheres da Bíblia, para pedir a Deus um filho. Retornando ao assunto, a tradição judaica tem uma visão bem diferente da história de Mikal, Davi e Pautiel. Pois, para eles, o casamento de Mikal e Pautiel acontece logo após Saul descobrir que Davi havia se casado com outras mulheres. E ele, então, anula o casamento da princesa com Davi e entrega ela a Pautiel. Porém, a grande diferença vem agora, pois para a tradição judaica, o casamento de Pautiel e Mikal não passou de algo simplesmente no papel, onde apesar deles viverem sobre o mesmo teto, eles nunca viveram como marido e mulher de verdade. Ou seja, nunca tiveram essa relação que tem sido mostrada em reis. E o que reforça ainda mais isso é que Mikal, quando Davi pede que ela seja devolvida a ele, simplesmente ignora Pautiel, que vem chorando atrás dela por boa parte do caminho até que Abner o manda embora. E a Bíblia também não registra nem sequer ela ou Davi citando qualquer fato desse casamento, pois para eles foi algo inválido. E agora eu te pergunto, qual visão você acha que está mais correta em relação a esse assunto? Deixe aqui nos comentários. Também não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber sempre que sair um vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido, um grande beijo e até a próxima!